Você consegue imaginar uma das maiores estrelas da música sem nenhum glamour e indo para seu próprio show de transporte público? Pois não precisa mais imaginar, porque o episódio, de fato, aconteceu. A cantora Katy Perry foi de metrô para sua performance em Londres, na Inglaterra. A estrela compartilhou no Instagram seu passeio inusitado pelos trilhos da capital inglesa. Katy Perry, que se apresentou no 2 Arena, pegou a linha Jubilee e desceu na estação Northridge. Queza firme em mensagem para Lady Gaga que doutor. Luke violentou Katy Perry e estratégia da cantora serviu para fugir do trânsito e evitar um atraso para o exigente pontual público londrino à espera de seu show. Para garantir que chegaria sento mútuo ao seu destino, Katy Perry estava longe do luxo e brilho ao qual ela está acostumada. A cantora não usava maquiagem, estava de boné e óculos escuros, além de um agasalho de moletom. Ninguém a identificou até a chegada na Arena. Vídeo, arroba Katy Perry tomando é o metro para legar a Lareno 2 em Londres. pique.twitter.com.br pdj1qlpg9t, Katy Perry latino arroba Katy Perry latino, juni 15, 2018, neste fonte com, vírgula data tem a postes lideronchangeslid igual apóstrofo apóstrofo maior. pique.twitter.com.br